Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos ao canal Economia Descomplicada. Hoje vou falar um pouco sobre o dólar. Além disso, vou deixar um bônus no final do vídeo. Então, fique até o final. As pessoas têm muitas dúvidas referentes às oscilações que o dólar faz em sua cotação. Em um dia está mais caro, em outro dia está mais desvalorizado. Depois, o preço do câmbio fica estabilizado por um determinado período. Na verdade, a oscilação do preço do dólar está ligada a fatores que influenciam na economia, como a inflação, a política do país, o crescimento econômico, os acordos internacionais e por aí vai. E a pergunta é a seguinte, quais os principais motivos que levam a essas oscilações no preço do dólar? Vamos a elas. Primeiramente, a oferta e a demanda. O principal motivo é o básico da economia. A oferta e a demanda dos consumidores. Se as pessoas no Brasil estão comprando muito dólar, seja para viajar, seja para investir no próprio dólar, assim ele está tendo muita demanda e pouco dólar está disponível no mercado. Dessa maneira, o preço vai subir. Se há uma alta disponibilidade da moeda no mercado para comprar, ele vai baixar o seu valor, pois há sobra de dólar para ser comercializado. A importação e a exportação. Quando o país mais importa do que exporta, por exemplo, o Brasil importa automóveis, medicamentos, óleos combustíveis de outros países. Assim, o país precisa pagar em dólar e com a maior demanda da moeda, o preço do dólar sobe no Brasil. Para o país manter o saldo da balança comercial estável, o país teria que exportar mais do que importar. Se há muitos brasileiros gastando no exterior, por exemplo, comprando produtos de alta tecnologia, como smartphones e notebooks nos Estados Unidos, eles precisam comprar o dólar no Brasil para levar para fora. Com essa maior demanda pela moeda, o dólar aumenta o seu preço. Caso contrário, se os brasileiros não estiverem viajando muito para fora, a tendência é diminuir o valor do dólar por aqui. O turismo O turismo é outro elemento que impacta na cotação do dólar. Se o Brasil está tendo muita demanda no turismo, e o estrangeiro vem com o dólar, a tendência é diminuir o valor da moeda por aqui. O problema é que, na maioria das vezes, isso não ocorre. Na realidade, o brasileiro é que viaja mais para o exterior, e assim necessita da moeda. Desse modo, o preço do dólar sobe, por haver mais demanda do brasileiro para gastar no exterior. Alta dos juros nos Estados Unidos Quando os juros sobem nos Estados Unidos, é um estímulo para investidores internacionais que investem em países emergentes, como, por exemplo, o Brasil e a Argentina, colocarem seus investimentos em títulos do governo norte-americano, no tesouro direto, considerados muito seguros. Pois quanto maior os juros estiverem nos Estados Unidos, mais os investidores ganham. E agora eu vou falar do bônus que eu havia mencionado no início do vídeo. Falando em dólar, em dinheiro, vou deixar no link da descrição uma videoaula gratuita sobre como trabalhar em casa, com o mercado de afiliados, divulgando por meio das redes sociais, como o Instagram ou o YouTube, produtos físicos e digitais. Apenas tendo um computador, um celular e o melhor disso tudo é ter a possibilidade de trabalhar em casa. Então clique no link da descrição para conhecer o mercado de afiliados. Meu nome é Rafael, já vou me despedindo e até o próximo vídeo.